Olá galera, professor Leandro aqui pra mais uma dica pra vocês e hoje nós vamos falar sobre computador para designer. Então, você tá pensando em trabalhar com design, com design. Então você quer fazer tratamento de imagem, criação, logotipo e tudo mais, tá? Então assim, você tá pensando em PC ou Mac, tá? Então assim, sendo o mais direto possível, gente, se você tem grana pra comprar um iMac, nem que seja um Mac Mini como esse aqui, ele é melhor, tá? Quem cria, criador de conteúdo, criador de qualquer coisa, de vídeo, de música, de imagem, é Apple, tá? É Apple. Eu sempre falo errado isso aqui, nunca sei se é Apple ou Apple, tá? Mas é a empresa da maçã. Na segunda parte da aula, eu vou fazer uma pesquisa de preços com vocês aqui na internet e inclusive eu vou dar uma dica se realmente é caro o iMac ou não, tá? A gente vai ver isso aí, então segura aí que vai ser bem interessante, tá? Agora, o importante é você adquirir um PC, um notebook o mais atual possível, tá? O mais atual possível. O que quer dizer isso, Nando? É que é o seguinte, você tem que estar atento, porque assim, nós temos uma família de processadores Intel, que são os modelos i3, i5 e i7. Tem o i9 também, tá? Mas esse aqui é mais raro de você ver, porque ele é bem caro, tá? Mas pra você entender, vou fazer uma comparação de processador, que é uma peça importantíssima dentro do computador, né? O motor do computador, a gente pode falar assim, dessa forma. Então, como se fosse o motor do carro, tá? O i3 é o mais fraquinho, o i5 é o intermediário e o i7 é show de bola. O i9 seria o turbo, tá? Não é que você não vai conseguir fazer com o i3, mas você vai fazer mais confortável com o i5, muito mais confortável com o i7 e com o i9, então você vai estar bem servido, tá? Eu indicaria pra você investir no i7, principalmente se você tá pensando em ser designer profissional, você vai receber artes de vários clientes pra poder trabalhar e tal, tá? Mais uma vez, não quer dizer que você não vai conseguir fazer com o i5, daqui a pouco você olha agora pra baixo aí no seu notebook e descobre que tem um selo lá Intel i5. Ah, meu Deus, não vou conseguir fazer. Não, não é isso, tá? Mas é por motor, né, gente? Por motor, tá? O mais atual possível, você tem que tomar cuidado com esses processadores que são ultrapassados e infelizmente são vendidos, até hoje. O que que acontece? Muitas vezes as empresas não conseguem vender, tem esses processadores lá no estoque, lá no galpão e eles colocam uma roupa nova, uma carcaça nova e tentam vender pras pessoas, tá? Então assim, ó, Celeron, Core 2 Duo, Dual Core, se você vê esses processadores pra vender nas lojas, mesmo que sejam lojas conceituadas e tal, fuja. Não compre esses processadores, por quê? Porque eles já foram bons, mas hoje não vão te atender, vão te dar dor de cabeça. Mas, ok? Ok? Beleza? Uma coisa muito importante também, antes até da memória RAM, é o HD, tá, gente? Nós temos duas tecnologias hoje no mercado, um é o HD, que é o hard disk, que é um disco, é realmente um disco de metal, né, aonde você vai gravar, né, tudo que você vai gravar no computador, você vai gravar no seu HD. O HD, suas imagens, seus vídeos, suas músicas e etc, tá? E nós temos o SSD, o SSD é outra tecnologia, não é um disco, tá? Ele é uma placa de circuito, né, então ele é muito mais rápido, tá? Então assim, antes de prestar atenção em memória RAM, preste atenção no HD, tá? E eu te diria hoje assim, ó, um conselho, tá? Compre um PC ou um notebook com SSD, faz muita diferença, tá? Faz mais diferença do que a memória RAM, ok? A memória RAM padrão, hoje é 4GB, tá? Mas pra você rodar softwares com um pouco mais de tranquilidade, 8GB seria o legal, tá? Se você fizer essa combinação aqui, ó, 8GB com o SSD, você vai tá bem servido, tá? Vai dar pra rodar aí Photoshop, Illustrator e tudo mais, ok? Uma dica, veja sempre no site dos fabricantes dos softwares que você quer usar e consulte se ele vai rodar, tá? Porque tem lá requisitos mínimos, né? Então, a gente já vai falar aqui no Video Maker, né? Que aí o buraco é mais embaixo Mas assim, Photoshop, Illustrator e tal, 8GB vai rolar, beleza? A placa de vídeo, galera, é interessante ela ser dedicada O que quer dizer isso? Ela não pode ser compartilhada e nem interna, tá? A placa de vídeo interna é uma placa de vídeo que tem já na placa mãe Presente na placa mãe A placa de vídeo dedicada é uma placa que, como o próprio nome diz, dedica-se apenas ao vídeo, tá? Então funciona melhor E essa placa de vídeo, ela também tem gigas 2GB, 4GB, 8GB e assim por diante, tá? Quanto mais você puder comprar, melhor, tá? Agora, se você vem me dizer assim, ó Não, eu sou videomaker Ou eu quero trabalhar com edição de vídeo Aí o buraco é mais embaixo Aí o buraco é mais embaixo Aí você vai ter que ter, comprar a placa de vídeo Com maiores gigas de memória que você conseguir no seu orçamento SSD é super importante, tá? 8GB de RAM E pelo menos um i7 Pra você trabalhar com edição de vídeo Vídeo, galera, exige muito do PC, tá? Exige muito do computador Só pra vocês terem uma ideia Tem configurações que vocês vão conseguir fazer vídeos em HD Tem configuração que não vai aguentar fazer em Full HD Então você tem lá uma edição de vídeo de 30 minutos Pra editar, botar efeitos Fazer várias camadas de som, de vídeo De inserção disso, daquilo e tal Não vai aguentar fazer em Full HD Você vai conseguir fazer só em HD E se você vai ser videomaker Aí chega o cliente lá e ele diz assim Eu quero que você edite esse vídeo aqui em 4K Então seu computador não vai conseguir Ele vai sofrer, vai travar Você vai ter dor de cabeça e raiva Então assim Você vai precisar de muito processamento Como eu falei aqui Um i7 seria interessante pra você Se você vai trabalhar com vídeo 8GB ou mais SSD E uma placa de vídeo dedicada De quantos gigas você conseguir pagar Uma dica que eu tenho pra você É pesquisar no Google Sobre PC Gamer Aí você vai me dizer assim Ah Nando, mas eu não quero jogar Não é PC pra jogar A dica está realmente É... No PC Gamer Por quê? Porque quem gosta de jogar É... Normalmente tem que ter Um computador parrudo Tá? Da mesma forma Ele tem que ter uma boa placa de vídeo Pra rodar os jogos Tem que ter processador bom E tem que ter o HD bom também Se você jogar no Google É... PC Gamer Você vai ver Né? Que vai ser listado pra você Computadores que tem uma boa configuração Né? Então boa memória É... Um bom processador e tal Então a gente vai ver isso agora Na segunda parte da aula Vamos lá Então galera Eu estou aqui no Google Tá? O que que eu posso fazer? Eu posso botar assim Ó... PC Gamer Tá? PC Gamer E aí... É... Vai aparecer Né? Alguns... Alguns computadores aqui e tal Eu só queria te pedir Né? A paciência de... Eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo Né? Então assim Preços em vídeos É complicado, né? Porque tudo depende do dólar Né? É... Da situação financeira do país Então pode ser que você está vendo um computador aqui Que tem um preço Mas ele não está mais nesse preço E assim por diante Tá? Eu vi um aqui, ó Interessante PC Gamer Fácil, barato Intel Não sei o que Não sei o que Vamos ver Vamos dar uma olhada aqui Ó... Ele é 1935 Né? Na data que eu estou gravando esse vídeo aqui Os... Todos os eletrônicos Tá um... Um horror, né gente? Tá um negócio bem complicado Mas olha só É interessante esse PC Só lembrando Que ele é só A CPU, né? Como a gente diz É só o PC Ele não tem monitor Então ainda ia faltar um monitor aqui Tá? É... Mas assim O que que ele tem? Core i5 Tá? Então lembra da dica que eu dei Olha, ele não é o mais fraco Ele é o intermediário Tá? 8GB SSD 120GB Ok, beleza E o GeForce 2GB Ou seja, ó Ele tem uma placa de vídeo dedicada Então ele tem Tá? Esse computador aqui Ele tem Os requisitos Que eu falei Né? O processador Pessoal Poderia ser um Mais forte Tá? Pra rodar Photoshop Illustrator E tal Vai tranquilo Tá? Isso aqui vai tranquilo Agora pra edição de vídeo Eu pegaria um i7 Tá? Deixa eu voltar aqui Vamos ver Ó Esse aqui Ele tem um processador AMD Não é daquela família Intel Que eu comentei com vocês PC Gamer Redragon Agnus Meu Deus PC Gamer Redragon Agnus Pro AMD Ryzen 5 2.400 Tá São 16GB de RAM Show São 16GB de RAM O SSD de 256GB Ótimo Windows 10 versão de avaliação Será que é pirata isso? Só Não ficou Não ficou claro aqui O que que seria Pro AMD Ryzen 5 2.400 2GB Acho que isso aqui seria A A placa de vídeo Interessante Tá? Interessante Mas é um Um computador de 4.105 É caro? Não Acho até que É É por aí O preço De um bom computador Hoje É isso aí Tá Tá osso né galera Mas Com esse dólar A esse preço É realmente Tá complicado Ó Esse aqui achei interessante também PC Gamer XP Intel Core i7 Ó Esse aqui já Um bom processador 8GB de RAM Placa de vídeo GeForce É 1030 de 2GB Ela não é uma Uma placa de vídeo Excelente Ela não é uma placa de vídeo Excelente Mas é uma placa de vídeo Boa Por que que eu digo isso? Porque é uma placa de vídeo Que eu tenho Tá? Então assim Ela dá pro gasto Tá? Ela Por exemplo assim Ó 4K Não 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 vai rolar Tá? Não que Assim gente É Como eu comentei Na primeira parte do vídeo Tem clientes Que vão querer Mas assim O 4K Hoje Onde você vai ver 4K? Só quem tem Uma super internet Em casa Né E Numa TV Né Porque Pra olhar no celular Não vale a pena Né Tá gente Então Esse aqui é um computador interessante Por 3124 Não tem o Monitor Tá gente Fiquem atentos a isso Não tem o monitor É só A CPU Gente Vamos falar um pouquinho Sobre a empresa da maçã Tá? É Deixa eu vir aqui em Mac Vamos pegar o Mac Mini Porque os outros Não dá nem pra Pra pensar Né Vou clicar aqui em Comprar É Ele está a partir de R$ 8,699 Tá? Então esse aqui É o Mac mais barato Que você vai encontrar Na sua vida Tá? Ele tem O armazenamento De 256GB Que Se eu não me engano É SSD Exatamente É SSD A memória unificada É de 8GB Tá? E O que que mais? Bom As configurações Do Mac Mini Tá? Elas são um pouco Diferentes Da do PC Tá? Mas o que que eu posso te dizer Dá uma pesquisada Tá? Dá uma pesquisada É Com gente Que está editando Vídeo com esse cara Aqui Tá? Então tipo assim É caro É né gente É caro É quase R$ 9000 Agora O pessoal Tá Editando qualquer vídeo Com isso aqui Qualquer vídeo Tá? Pode ser 4K O poder de processamento Desse cara É muito grande Tá? Então você tem que avaliar Se você vai pegar daqui a pouco Um PC Com 16GB de RAM Que seja 256GB de SSD Mais um monitor Mais uma placa de vídeo Show de bola Não sei se não vai dar Elas por elas Tá? E eu compraria O Mac Mini Tá? Porque realmente assim Os testes que eu vi no YouTube São surpreendentes De você poder pegar A agulha Do editor de vídeo E brincar com ela Pra lá e pra cá E roda Como se você estivesse Assistindo vídeo No YouTube Beleza galera Espero que eu tenha ajudado Vocês com essa dica Na escolha do PC Pra quem Vai trabalhar com design Photoshop Illustrator É mais tranquilo Agora se você quer Editar vídeo É um pouco mais pesado Você vai ter que investir também Beleza? Se você gostou desse vídeo Dá um like Se inscreve no canal Deixa aqui embaixo Quais são as suas dúvidas O que você quer ver Aqui no canal Como que eu posso te ajudar Um grande abraço E a gente volta Numa próxima oportunidade Tchau